e olha aí galera chegou a ver do federal e então quer que vocês acham que vocês me dizem esse é o tal galo que eu falo pra vocês isso aqui é o meu reprodutor isso aqui realmente é fera mete bronca e filho dele galera por incrível que pareça não perco um é tudo aprovado aí fica aparecendo que é uma boa propaganda para estar vendendo os ovos não sei vamos dizer assim posso vender porque muitas vezes o cara tem um bom galo mas aí tá precisando de um bom treinador um bom preparo e cada cara tem seu macete né então diante disso e alguém comprar e se rapaz de bola o bicho não prestou simplesmente dê parabéns para o cara lá porque o dele era muito bom foi melhor foi superior o treinamento dele foi mais bem feito foi um cara que entendia mais do que você parceiro porque é o seguinte ele é meu pai vocês vejam aí a pena detalhe aí a estatura dele quer dizer não tenho que tirar do frango lá que deu aquele tuco em 48 segundos ele é o pai desses frangos que eu vim falando para vocês eu acho que em cada vídeo eu falei direitinho expliquei o máximo o máximo mais bem explicado para vocês entenderem o que deu para explicar aqui direitinho eu conheço cada um aqui sei quem é pai de quem quem é filho de quem inclusive as mães as matrizes eu não filmei galera porque é complicado serviço botou no sol é embaçado mas na medida possível em consideração a quem vai me pedindo eu vou até guardar esses arquivos de preferência ver igual deixar uma parte exclusiva no meu pc mesmo que quando chega vai entrando o cara todo dia e sempre que entra e vemos comentários ali eles sempre me perguntam alguma coisa ou quer ver uma foto quer ver um vídeo quer ver o galo então para não deixar dúvida para ninguém não quer deixar nenhum cliente aí comprando no escuro tá aí ó esse aí é o galo galera deu uma olhada aí no badocão do bicho eu vejo o tempo que ele brigou esse tem raça tem sangue na veia aí esse é o galo do airboy o reprodutorzão mesmo se eu tivesse aqui como unir minhas galinhas eu tenho um scan eu já tenho o alicerce pronto com essa ideia mas eu teria que tirar na chocadeira né galera uma ninhada para deixar as galinhas se criar junto para separar 10 para colocar com ele aí seria jogo estar vendendo ovo dessa qualidade 10 frangas boa de qualidade procedência boa com ele aí eu garanti eu vou 100% aí os ovos para quem comprasse no momento eu só cruzo duas que o negócio aqui é meio embaçado então na minha estufa cabe quatro galinhas e um galo então eu estou botando duas para cada galo tá entendendo até porque fortifica mais a genética né se a do galo está se desgastando com 10 galinhas com duas ele dá conta do recado e os ovos fica tudo 100% garantido hoje tá aí vale a dica do parceiro de boi uma galinha já é bom né duas melhor ainda o cara pode botar eu mesmo posso botar até quatro o problema é que eu só consigo unir de duas e duas você bota quatro aí tem sempre uma que come a pena das outras tem uma que é mandona quer bater nas outras então é complicado estar separando aí o ideal seria uma mas como eu tô fazendo por onde botar para fora aí através da venda dos ovos eu tô cruzando nas paredes duas aí tem duas separadas individual uma em uma porque se botar junto já sabe o que acontece né não vou tá explicando e tá com duas frangas com a boca também viu galera então a tendência é pra você tirar só acabou aqui tô vendendo os ovos aí acredito eu que tá dentro da média não compra quem não quer no mercado livre mesmo eu tô vendendo lá dividindo em 12 parcelas galera quer dizer qualquer menino que a mãe ou pai é de 10 conta aí por mês já dá para ele fazer a compra também só que quem tem que fazer a compra é um adulto afinal de contas é através do ou no boleto que seria a vista ou num cartão de crédito para tá parcelando galera aposta aí ó é um galo manso dócil já tirei filho dele aqui bem mais agressivo do que ele ao pé de querer beliscar a pessoa e tudo mais eu sempre dou um jeito de tá trabalhando mexendo nos meus bichos quando eu tenho tempo então dou um jeitinho de ir amansando que é uma forma do bicho se adaptando né com as pessoas e não chegar a ser tão agressivo eu tenho um aqui galera que eu sinceramente eu tive que comer porque aquilo ali pra mim não tinha de jeito mais não entre ele e um pitbull ficava bem ali do lado viu galera ele não mordia mas vinha em cima pra arrancar o pedaço pois tá aí o galo do head boy esse aqui pra deixar claro pra vocês é o meu reprodutor e dá pra notar que ele não brigou ainda olha o tamanho dos porão do galo foi encerrado já porque eu andei brigando com ele tinha que testar o material pra hoje poder estar falando pra vocês a respeito dele porém se não tivesse brigado eu não estaria falando a mesma coisa ia dizer que não tinha testa ainda né pois tá isso aí é o meu garanhão aqui do da cocheira vou ficando por aqui galera um abraço aí para todos tchau